Música Oi gente, que é Bistero, muito bem-vindo a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer para o canal Mais um episódio da nossa série Parkour Tropical e dessa vez eu vim aqui com o... Fala aí pessoal, firmeza aqui, é o Matheus Boa, 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 boa E galera, no último episódio a gente entrou na casa do terror e também pegamos a chave vermelha cara Agora só falta a chave laranja e... Amarela Mentira, é laranja Laranja, isso aí é laranja Matheus, eu tô achando que isso é meio daltônico, mas ok Vamos lá E depois da chave laranja a gente pode ir no Pikachu 3000 Ultra Uh, Pikachu 3000 Ultra, quero saber o que é isso aqui É aqui, Orange K, eu acho que é a montanha russa Matheus Eita Espera, tem um baú É a montanha russa, não é não? Peguei Nem aí, eu peguei um negócio que eu não sei o que é Esse aqui tem repulsão 10, Matheus Eu comi, eita, o que aconteceu? Nada, ela só tem repulsão 10 Sei lá, eu comi e voei, então é isso, você come e voa Não, na verdade eu te bati com ela e você voou, quer ver? Ah, tá, não Espera aí, funciona mesmo? Não, não Eu quero usar esse treco, espera Não funciona Deixa eu ver Olha pra onde eu fui, Matheus Nossa, você caiu Vai, Pikachu Nossa, velho Voei gostoso agora Muito boa essa repulsão, cara Espera O que? Ainda bem que eu não caí Ah, caiu Estou caindo que nem uma mula Calma, o streca é difícil É não, porque a gente está querendo ir rápido no caso Espera Não serviu pra ir rápido Cuidado Nossa, Matheus, você é muito filoso Não Maldita, eu vou morrer Morreu? Não morri Não, agora eu morri Mano Morri, velho Isso é muito legal, velho Vai, Matheus Olha, quase que eu voei, mano Ainda bem que eu não voei Foi com espada, foi com espada no caso Ah, velho, eu morri agora, ó Que droga Vem, vem pra cá Me matou Aqui, checkpoint, Matheus Só pelo checkpoint, Matheus Checkpoints Onde que é o checkpoint? Você apertou o checkpoint? Apertei O que ele faz? Não, eu sei Deixa assim, deixa assim Ok, vamos subir, Matheus Não deu spawn point? Não deu nada? Não sei, não sei Vamos só subir Só sobe Aqui, ó Aqui tem umas espadinhas Eu gostei de ver cenoura, velho Tá, subimos, Matheus Matheus Posso conseguir chegar assim? Calma essa cenoura, mano Ah, não Nossa, velho Nossa Aqui é a entrada do parque, Matheus Sobe aqui, sobe aqui, ó Sem empurrar Aqui é a entrada do parque Olha isso Como assim a entrada do parque? A gente tá indo pro ponto mais alto do parque, Matheus Eita, a gente tá subindo Será que é a montanha? Olha a torre Você tá vendo a torre? Ah Eu tô vendo, cara Muito estranho, né? Tá subindo a torre? Tô Tô fazendo um parkourzinho aqui Tá conseguindo? Tô Ah, então tá bom Ok Porque eu também tô conseguindo Muito bem, Matheus Tá muito difícil 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cadê a nona chave? Nona chave Ó, o que que tá escrito nessa placa? É pra pular na... Matheus, Matheus Pra descer É pra pular lá na... Na água Aí, aí, calma Calma Ah Que droga, velho Me empurra, Matheus Vai Retinho aqui, ó Retinho, vai Calma Tem que empurrar? Por isso que tem essa cenoura? Dá ATP aqui É? Ô, já tinha dado ATP Você me puxou de novo Você quer ir pra onde? Matheus, vem pra cá Você quer ir pra lá? Então vai Você cai junto comigo, né? Cai E agora? Eu tô aqui no negócio... Ah, você não morreu? Não Ah, então é de boa, de boa, de boa Só que a gente não tem as 9 chaves, Matheus Só que a gente já pegou todas, olha Ah, não, a gente não pegou a verde A gente não pegou a verde Tem a verde? Sim, falta um labirinto, Matheus O maze, labirinto É verdade Olha só Que legal Olha só, gente Vamos Deixa eu ver o que tá escrito aqui Green key Tá, é a chave verde Let your nightmare begin Nossa, agora seu pesadelo começa, Matheus Ah, tem terror aqui também? Instruções Ah, para pegar o... Ah, tem que ir para a pedaço de lã verde Tá, eu vou pra direita e você vai pra esquerda e aí a gente se ferra Ó, a gente tem que escalar a torre que tá no meio do bagulho Só que a gente precisa de três... Ó, escuta o que eu tô falando Eu já tô andando aqui, fia Escuta, tá vendo essa torre aqui no meio? Ah, você tá me vendo Tá vendo essa torre aqui no meio? Tô vendo essa torre A gente tem que vir ali Então, a gente tem que chegar lá Mas antes de chegar lá, a gente tem que encontrar Três escadas que estão escondidas pelo labirinto Escada? É Então vamos procurar Calma, deixa eu olhar Tá pronto Eu achei uma placa de pressão Pode pisar? Pode pisar ou não nessa placa? Tá falando... Ó, Matheus, tá vendo a... Ah, cadê? O quê? Tá falando que tem uma na direita e duas na esquerda Ó, get from the right and get another two from the right Eu acho que você voou lá pro outro lado Ah! Pulei Pulei a cerca Vamos fazer isso Na verdade, a gente não tá cheatando, velho A gente tá usando a... Vai, vai, Matheus, começa a pular Não, não, calma Eu tenho que achar a escada Então, mano, começa a pular Pisa nesse botão, que eu tenho medo Pisa naquele botão Cadê o botão? Aqui, ó Ah! Tá um Creeper! Explodiu? Matheus, fica pulando Para, meu Deus Tem probleminhas? Vamos... Ah, não, saí! Vamos usar o Creeper pra subir? Sai daqui, maldito Vamos conseguir Vai, Creeper O que a gente tem que achar mesmo? É uma escada? Vem, Creeper, mais um, mais um Vem, Bibi Oi Uma escada? Oh, consegui, consegui, Matheus Subi no labirinto Nossa, eu sou muito boa, cara Ah, que ladrona, velho Não sou ladrona, velho Eu tô usando inteligência Se eu quebrar essa folha, eu também consigo subir, sabia? Legal, cara Não, mas não pode, não pode, não pode Nossa, eu saí do labirinto, velho Como eu consegui... Não pulei, Matheus Ok, cheguei aqui no lugar, Matheus Como eu cheguei no lugar que tem um parkour? Get a life Your crash is here to... Eu acho que eu avancei muito Uh, aqui tem duas... Matheus, dá TV aqui em mim Eu cheguei em um lugar muito da hora Aqui a gente vai pegar duas das escadas Checkpoint Boa Vamos lá, Matheus Deixa eu comer uma maçã que eu tô com fome Uh, nasceu o quê? Olha Maçã, velho Oh, eu tô escutando barulho de vaca, velho Droparam duas maçãs douradas Várias maçãs douradas aqui Olha Caraca, Matheus Ah, aquela vaca ali caga a maçã dourada Nossa, mano Eu vou ficar pegando a maçã dourada? Mentira, vamos Olha a parede, tá olhando? Vamos, vamos lá Eu tô vendo, eu tô vendo Olha a vaca ali cagando O que é isso, Matheus? Olha ali na parede a vaca cagando Deixa a vaca cagar em paz, mano Você fica enchendo essa cara Que da hora Matheus, vem cá, vem cá Ó, eu tô abrindo as coisas aqui pra gente passar Pô, eu acho que eu tenho infinitas maçãs douradas agora Ô, filha da mãe Ah, morri Cadê você? Tô aqui, Matheus Tô fazendo parkour pra conseguir uma das escadas Esse daqui é grandão, cara Ah Que droga, pera Não acredito Por que toda hora eu tô dando TP pra mim, velho? Que droga Ai Ok É pra chegar aqui? O que é isso? Uh, uh, filha da mãe Vai, Matheus Vai que você consegue, parceiro Eu vou comer uma Tá ali? Uma disso daqui Ah, eu caí Volta Ah, filha da mãe Aperta o botão e pula Ô Tô levando um... Vamos cheitar, vamos cheitar Não Não, não vamos cheitar Ó, fica vendo Eu sou zika, eu sou zika Ó, que legal Você passou? Passei Caraca, eu ia falar pra você ficar apertando o botão pra mim Daí eu passava Isso é ruim, Matheus Não precisa ser as coisas Não, é pra você apertar o botão Matheus, faz o seguinte, vem cá Tá, tô, filha Tô aqui já Vai o seguinte, ó Tá vendo, tá vendo aquele botão ali? Hum Vai lá ver o que tem Ah Que coisa Oh, na verdade eu sou um Creeper Ah, que bosta de lavanca Eita Eita E agora Tem alguma coisa aí? Tem O que? Ferro Tá bom, Matheus Não era bem isso que eu quis dizer Mas ok, vamos lá Deixa eu continuar aqui Parkour Checkpoint Ó, filha da mãe O que foi? Morreu? Eu fui trollada Falando que era checkpoint Na verdade era só o bagulho que me derrubou Boa Filha da mãe Ok, tranquilo 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 De boa Tranquilo Achei as escadas Achei as escadas Boa, Matheus Finalmente faz alguma coisa importante na sua vida Nossa, beleza E agora? Tem que fazer o que aqui? Deixa eu ativar aqueles Eu quero ativar aquelas lavancas ali São só Creepers, cara Pera Você vai estourar tudo aqui O negócio Ô, mulher Olha o que você fez Muito estranho isso, né, Matheus? Por que as coisas começaram a explodir do nada? Culpa sua Ah, é pra gente voltar pra cá, ó Eu tenho um atômico aqui É pra gente voltar pra cá, ó Vamos, Matheus Vamos voltar Nossa, que bosta Era pra estourar ali Pra voltar pra cá, hein? É, acho que era Meu Deus do céu Deixa eu comer um Um frangão Que é gostoso Já pegamos duas Dos trequinhos Agora a gente tem que voltar E depois? E aí Não, a gente tem que ir lá Pro outro lado Agora a gente vai no Pikachu 3000 Não, filha da mãe Ô, filho A gente só pegou as duas escadas Agora a gente precisa de mais uma escada Pra subir lá em cima E pegar a chave Sério? Que eu preciso de mais uma? Sim Só que a gente vai fazer o esquema do Do bicho piruleta Pera Pera, eu acho que eu sei o caminho Calma A gente vai fazer o esquema do bicho piruleta, Matheus Vem cá Não, não, ó Eu sei o caminho É aqui, ó Ó O que é aquilo? É onde a gente tava Onde a gente tava, Matheus Ah, tá Entendi Ah, Matheus Sobe aí, sobe aí Ó, é só você olhar aqui o carro Vai, sobe Ah, e agora? Agora você me leva lá pro lugar Que lugar que é mesmo? Tá vendo ali a árvore do outro lado? A árvore ali, tô vendo? É, você tem que ir pra lá Cheguei Subindo Ah, mas tá Precisa da escada Não, Matheus A árvore, Matheus É, eu já vou colocar as duas escadas aqui Tá bom Só que precisamos de mais uma Que está Ah, Matheus Matheus, vamos fazer assim, ó A gente vem aqui Ah, bi, 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 bi Tem que fazer as escadas ali Aonde, parceiro? Ah, aquele lugar que eu tinha ido da outra vez Só que você não... Caraca, que bagulho ruim Vai, Matheus Dá um tapa pra mim Vou dar um tapa pra você Vai, pula Vai Boa Mais um Pera Vai dando, vai dando Vai dando, vai dando Pula Vai Boa, 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 Matheus Calma, Matheus Não exagere, moço Foi sem querer, querendo Pronto Vai, mais um, mais um Boa, tá ótimo Matheus Matheus veio um jeito de ser exagerado dele Vai, agora a gente tem que ir pra lá Ok Pronto, já tô aqui, Matheus Eu vou pegar a letter já Oh, eu tinha chegado aí, velho Só que... Ai Vou pegar a letter da mãe Require checkpoint Vamos dormir, Matheus Eita Dormi, neném Que a cuca vem pegar Papai foi na rocha Leva, mãe Acordei There is lava Dá um... Tá falando que tem lava aqui embaixo, Matheus Tira Nossa, olha ali, que legal Tem um baú Pera, pera Coloca seus itens no Minecraft E empurra o botão Coloca seus itens todos aqui, Matheus Você que é massa durada? A gente provavelmente vai morrer, Matheus Então precisa colocar as coisas aqui Não, tem game role A gente é cheat Mas eu quero colocar do mesmo jeito Que eu quero usar O esquema do jogo Então coloque Porque você é a... Pronto, coloquei o que eu vou usar Simplesmente Ó Pega ali o baú ali Que eu não quero ver o que tem ali Ah, aperta o botão, Matheus Eu vou deixar meus itens aí Joga o item pra cá logo Eu já tô aqui no lugar Vem, bebê Apertei o botão, mas não foi O barquinho não tá vindo? O barquinho Você fez parkourinho e não morreu, Matheus? Não Você é o bichão mesmo, hein, doido Não tá vindo o carrinho? Não Ah, que carrinho zoado Zoado? Ok, vou na mão mesmo Vou na mão, Matheus Dá um tapa nesse carrinho Fala pra ele assim Aí daí Ok Ah, achei a terceira escada, Matheus Achei a terceira escada, Matheus Aê Agora vem O que tá falando aí? Que não é a mesma coisa com água Tipo A gente não morre na água Entendeu, piazinha? Hum Nossa, que bosta Ah, não sei Agora eu quero ver passar isso aqui, ó Aí eu passo Ó Só se liga na habilidade Ó, pera Pera Ih, ih Eu passei de primeira, pia É porque eu não sabia onde era pra ir, né? Agora eu sabia Mas eu caí no meio de um dia Vamos lá, Bibi Agora a gente tem que ir ali pro meio de novo Ô Caraca, eu não consigo passar isso daqui, velho? Sério? Que você não consegue passar? Juro? Pelo amor de Deus Boa, passei Enquanto isso eu vou fazendo labirintão aqui, ó Enquanto isso deu card full no meu bagulho Que? Enquanto isso deu card full no meu treco Na minha câmera Acabou a mesma hora da câmera Agora a gente vai ter que terminar o vídeo Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê só as favoritas Se inscreva no canal que é muito importante Se inscreva no canal Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Valeu!